No Best Comic que eu fiz, eu fiz essa frase aqui, ó É o que? É a pinta de mi menor, pinta blue Só que tem esse cromativos aqui, ó Utilizando a séptima maior E esse, essa nota aqui, ligada aqui Trinado, né? Certo? Mais uma vez, bem lento Certo? 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 Certo?